Hoje é sábado, nós estamos gravando esse vídeo para enviar para todos os nossos amigos, ofertantes e colaboradores desse projeto. Agora são 13 horas e 54 minutos e hoje é sábado, dia 3 de outubro de 2015. Eu estou aqui na fila da doana, onde é a fronteira da Argentina e Brasil. Estou indo ali buscar o obreiro Irmão Afonso, um argentino, que faz parte da nossa equipe de evangelismo. Ele vai viajar comigo para o Paraguai, nós vamos visitar uma aldeia, a Caraimi, no Paraguai, onde vamos ver como está o andamento da construção de uma igreja lá na aldeia. Hoje, estamos levantando uma igreja dentro da aldeia, em Caraimi. O pastor Genival, da Igreja Assembleia de Deus de Saracoruna, Rio de Janeiro, é o patrocinador e o ofertante lá daquela obra em Caraimi, no Paraguai. E nós estamos felizes porque Deus tem levantado pessoas para sustento desta obra. Eu quero dizer a você que está assistindo este vídeo, você que ainda não é um ofertante, seja um ofertante. Eu quero enviar para você um carnê, um carnezinho de colaboração mensal, de R$30,00 mensais. Com apenas R$30,00 mensais, você vai ser um missionário ofertante de missão indígena. Hoje, atualmente, nós estamos trabalhando em 12 aldeias indígenas, 12 aldeias indígenas e mais uma congregação, mais duas congregações aqui na Argentina. São 12 aldeias indígenas e duas congregações aqui na Argentina de irmãos argentinos que não são indígenas. Então, total, aí são 14 congregações, tudo com desafios enormes, grandes. Não temos dizimistas porque indígenas não são dizimistas, porque não tem como dizimar e ofertar. E o Ministério depende de ofertantes como você. Você que está me assistindo e quer ser um ofertante, envia o seu pedido. Nós vamos enviar um carnê para você. Com apenas R$1,00 mensal, você vai ser um ofertante de R$1,00 por dia. Somando um total de R$30,00 mensais, você vai ser um ofertante de missão indígena. Eu mando um carnê para você e você vai ser um ofertante daí mesmo de onde você está. Está certo? Essa aqui é a doana entre Brasil e Argentina. E nós estamos felizes porque a obra não para. Os desafios são enormes, grandes, mas Deus sempre tem levantado pessoas para nos abençoar. Um abraço a todos, todos os ofertantes desta obra. Que Deus abençoe vocês ricamente. Vou mostrar aí para vocês a doana entre Brasil e Argentina. Está aí. Para quem não conhece, essa é a doana do Brasil e Argentina. Onde nós fazemos o permisso para entrar na Argentina. Essa é a nossa trajetória praticamente todos os dias. Aqui é onde nós fazemos o permisso, a entrada oficial para a Argentina. Tiramos o permisso e aí entramos para a Argentina. Está certo? Estejam orando por nós, os desafios, os projetos, para que Deus então venha nos abençoar de uma forma especial. Está certo? Eu quero aproveitar e agradecer as igrejas, pastores que têm orado por nós e que têm sido ofertantes deste ministério. Nós estamos aqui na Trips Fronteira. Aqui está o Brasil, Paraguai e Argentina. E esta é a fronteira da Argentina. Ali está a bandeira da Argentina. Olha que linda, né? Bandeira da Argentina. E nós somos aqui missionários da Trips Fronteira. Então Deus abençoe vocês todos que são ofertantes desta obra. E você que ainda não é, seja um ofertante. Está certo? Adquira seu carnê e coopere com esta obra. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus.